Quais atos processuais eu posso praticar durante o recesso forense? Nós estamos falando então do período que vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Lembra que eu estou considerando como recesso forense esse período aqui, de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Meus amigos, durante esse período, de acordo com o artigo 214 do novo CPC, não é possível praticar atos processuais. E aí o código vem, põe uma vírgula e fala, exceto, então veja, a regra é tudo parado, tudo fechado, exceto nesses casos que eu vou te ensinar agora. Então entenda, se a gente estabeleceu um recesso expediente e suspenso, não tem nenhum servidor trabalhando, nenhum juiz está trabalhando, a regra é não se pratica ato processual, exceto aqueles atos que nós vamos ver agora. Primeiro, citação, intimação e penhora, elas poderão ser realizadas no período de férias forense, onde as houver, está lá no artigo 212, parágrafo 2 do CPC. E aqui entra aquela confusão de recesso e férias, ou seja, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, pode acontecer a citação, intimação, penhora. Na prática acontece? Muito difícil. Por quê? Porque como há a suspensão do expediente, o oficial de justiça que fica é apenas aquele que mal dá conta de cumprir os atos do plantão. Mas se acontecer então de um cliente chegar para você e falar, doutor, eu fui citado ontem, no dia seguinte ao Natal, eu fui citado aqui para essa ação, o que eu faço? Eu vim atrás do advogado. Você não vai contestar a citação porque você sabe que a citação pode acontecer durante o período de recesso, mas você vai lembrar que o prazo que ele recebeu para apresentar a contestação, esse prazo está suspenso, tá? Ele só vai começar a correr no primeiro dia útil seguinte. Está tranquilo, ele ganhou mais prazo. Na prática é muito difícil você ver citação, intimação e penhora acontecendo durante o recesso, tá bom? O que eu quero te dizer é que esse permissivo aqui do artigo 212, parágrafo segundo do CPC, ele permite que o oficial de justiça realize esses atos, tá? Que já foram determinados no processo. Não tem nenhuma ilegalidade. O que mais? O que pode ser praticado durante o recesso? Vamos ver o item B? Tutela de urgência. O artigo 214, inciso 2 do CPC, estabelece que a tutela cautelar e a tutela antecipada baseada na urgência podem ser requeridas durante o período do recesso. O que mais? Olha que importante o que diz aqui o artigo 215, inciso 1, porque ele é dividido em duas partes. Ele fala assim, ó, os procedimentos de jurisdição voluntária, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Então, primeiro nós precisamos estabelecer o que é procedimento de jurisdição voluntária. O código de processo civil traz vários procedimentos que precisam passar pela mão do juiz, mas onde não há conflito entre as partes. A jurisdição não é contenciosa, ela é voluntária. As partes precisam levar ao conhecimento do juiz determinado fato, mas o juiz não vai dizer quem tem o direito. Ele simplesmente vai homologar, simplesmente vai acompanhar esse ato. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Imagina, então, um ato de jurisdição voluntária é a famosa notificação. Imagina que você, que o seu cliente, ele é credor de uma pessoa. Tem uma pessoa que deve para o seu cliente. E aí, você fica sabendo que esse devedor está vendendo o único bem que ele tem. E se isso acontecer, ele vai se tornar insolvente e o seu cliente não vai conseguir receber. E aí, você quer evitar, quer prevenir que aconteça essa fraude contra credores. E você resolve ajuizar um expediente de jurisdição voluntária que se chama notificação. Quem aqui já entrou com uma notificação? Muita gente aqui já entrou com a simples notificação. Ela só tem o intuito de notificar alguém sobre a ocorrência de algum fato. O que você vai fazer, então? Você vai notificar judicialmente a empresa que está comprando bem para dizer para ela, olha, comprador, esse bem aí é o único bem desse vendedor. E esse vendedor me deve ou deve para o meu cliente. Se você comprar, você vai estar praticando um ato de fraude contra credores. Veja que, às vezes, esse ato não pode esperar o fim do recesso. É um ato de jurisdição voluntária que, se esperar o final do recesso, depois pode haver prejuízo. Por quê? Porque aí a venda já vai ter sido feita. Por mais que você possa desconstituir ela depois, fica muito mais difícil. Então, veja, o Código de Processo Civil, lá no artigo 215.1, ele permite que você pratique atos de jurisdição voluntária quando não se puder esperar o retorno do expediente. E eu trouxe esse exemplo aqui, que eu acho que clareia muito para você. Agora, presta atenção no item D, porque o item D, ele é o desdobramento do artigo 215.1. E aqui nesse item está um ouro. Está um ouro escondido que vai te salvar em muitas coisas que você precisar pedir durante o recesso. Presta atenção que aqui está um grande ouro. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. Então, presta atenção que agora você vai aprender comigo, tá bom? O artigo 215, na segunda parte lá do inciso 1, fala assim, que você pode praticar durante o recesso os procedimentos necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Deixa eu repetir, tá? Você pode praticar qualquer procedimento que seja necessário para que conserve-se um direito quando o adiamento acabar prejudicando aquele direito. Não dá para esperar. Juiz, se a gente esperar acabar o recesso, vai ter prejuízo na conservação desse direito. Aqui cabe muita coisa, tá? Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. Imagina que durante o recesso, o cliente te procura falando assim, doutor, penhoraram o meu salário. Olha aqui, ó. Fui no banco ontem sacar para o Natal, para comprar presente lá de Natal, para comprar a ceia de Natal. Tá lá, penhora, se esbajude. E aí, o cliente fala, mas é meu salário, é verba impenhorável. E você pretende alegar essa impenhorabilidade. Meus amigos, se o juiz não analisar ali no período do recesso, é óbvio que vai ter prejuízo à sobrevivência do seu cliente. Não dá para esperar o retorno do recesso. Não dá para você falar para o cliente, não, não. Fica com o seu salário bloqueado, porque no dia 20 de dezembro, ou que seja no dia 6 de janeiro, volta o expediente, e aí eu vou pedir para o juiz liberar. Veja como que aqui, ó, nesse inciso, no inciso 1, na segunda parte do inciso 1 do artigo 215, cabe muita coisa. Todas as vezes que, de alguma forma, você precisar pedir para o juiz um procedimento necessário para conservar um direito, o seu pedido cabe aqui no artigo 215, inciso 1. Tudo aquilo que, ó, se o juiz não analisar agora, um direito pode perecer, cabe o pedido no plantão, tá bom? Vamos para o item E aqui, daqueles que podem ser pedidos, os atos que podem ser praticados durante o recesso. Ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. expressamente a ação de alimentos, então, ela não para. Os atos processuais podem acontecer normalmente nela. E mais um item aqui, ó, os processos que a lei determinar. O artigo 215, inciso 3 do CPC fala, durante o recesso, podem ser praticados os atos nos processos que a lei determinar. Isso significa que pode vir uma lei tratando de um determinado assunto e falar, olha, esse assunto corre durante o período do recesso. Por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Vem lá o Estatuto do Idoso e fala que qualquer ação visando resguardar direito de idoso corre no período do recesso. Então, é uma lei que veio determinando. Olha esse panorama geral, então. Durante o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, esses são os atos processuais que podem ser praticados no recesso. Calma que nós vamos aprofundar ainda, tá bom? Eu tenho três observações importantes. A primeira delas. Sempre, meu amigo, isso aqui é uma informação prática fundamental. Presta atenção. Se você quiser anotar uma coisa dessa aula, que seja isso que eu vou te falar agora, tá? Chega mais perto, faz assim com o ouvido, ó. Se eu tiver que te ensinar uma coisa dessa aula, se você tiver que sair com o conhecimento dessa aula, que seja com esse conhecimento agora, ó. Todas as vezes que você for peticionar numa ação cível durante o recesso, começa a sua petição explicando em qual dessas situações acima se enquadra o seu pedido, tá? Em qual dessas situações aqui, A, B, C, D, E ou F, Em qual dessas situações se enquadra o seu pedido? É uma tutela de urgência? Então, excelência, gostaria de começar esclarecendo que o pedido vai ser formulado com base aqui no artigo 214.2, pois se trata de uma tutela de urgência, tá? É um procedimento necessário a conservação de um direito? Olha, excelência, se o pedido não for apreciado agora, o meu cliente vai ter a sobrevivência dele comprometida, porque tá apenhorado o salário. Então, veja, o meu pedido é feito com base no artigo 215, segunda parte do inciso 1 do CPC. Então, preste atenção nessa dica. Sempre o primeiro tópico da sua petição durante o recesso vai ser destinado a dizer por que esse expediente pode ser apreciado no recesso. Começa assim. Põe um parágrafo. Por que esse expediente deve ser apreciado no recesso? E aí você vai justificar, porque ele se enquadra nesse dispositivo. Tudo tá lá, o artigo 212, 214 ou 215 do CPC, tá bom? Sempre estabelecendo em uma dessas hipóteses. Por que, meus amigos? Porque se você não fizer isso, e o juiz entender que não é o caso do recesso, ele não vai nem analisar. Ele vai dizer, não é o caso de ser analisado no recesso, aguarde seu retorno do expediente, tá bom? Essa é a primeira observação prática que eu queria fazer com você, pra você nunca mais esquecer. Isso aqui é prático. O juiz precisa ver isso na sua peça. Segunda observação importante. Publicações judiciais, como notificação, intimação, elas podem ser feitas durante o recesso forense, tá? Tem uma liminar do Conselho Nacional de Justiça, que pode sim haver notificação, intimação durante o recesso. Inclusive, coloquei o link aqui pra você ver essa liminar do CNJ. Por que eu tô te dizendo isso? Porque às vezes você pode estranhar. Poxa, não tá tudo suspenso? Como é que tá saindo publicação lá no diário com o meu nome? Olha, não esquece que os prazos estão suspensos, então não tem nenhum problema sair a notificação. Às vezes tem servidor que vai trabalhar, tem servidor que tá de plantão que fica trabalhando. Então não tem nenhum problema sair a publicação. Só lembra que o prazo só vai começar a correr quando terminar o recesso, tá bom? Terceira observação. Segundo o CNJ, durante todo o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, é possível você, advogado, fazer petição eletrônica, tá? Os tribunais, eles não podem impedir que o advogado protocole eletronicamente uma petição qualquer, em qualquer tipo de processo. Ainda que não seja nada urgente, ainda que não seja nada que você queira fazer e que seja apreciado no plantão, você só tá adiantando o expediente. Quantos que não fazem isso, né? Quantos que não estão hoje aí trabalhando e já adiantando o expediente, você pode protocolizar. Não tem nenhum problema, tá? Esse também foi o entendimento dado lá pelo CNJ, na sessão plenária número 246. Então, lá no CNJ, o CNJ foi chamado a analisar essa questão e ele disse, não, não tem nenhum problema e o tribunal não pode fechar o sistema dele, não pode proibir o advogado de peticionar. Olha, deixa o advogado peticionando, se ele quer adiantar o serviço dele, ele já adianta, já peticiona, e aí quando o expediente voltar ao normal, os processos, os pedidos já estão lá pra ser analisados.